O trem do mestre já deu a partida Está na hora de nós embarcar Quem tem passagem espere na igreja E quem não tem não pode viajar Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final Esta passagem Jesus dá de graça Peça com fé e receberá Leia a Bíblia e os seus ensinamentos E nesse trem pode embarcar Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final Em santidade vivemos em Cristo Assim com Ele podemos morar Somos herdeiro da mansão celeste Sua promessa jamais falhará Bem-vindo, bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final 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 Esta igreja de poder Ela eu vejo toda hora Paralítico de moleta Sai liberta e vai embora Cego que vive nas trevas Possuindo nova luz Está provado e não falha A promessa de Jesus Meu Jesus está chamando Todos cansa de oprimido Não demora, vem depressa Atender este pedido Levante a sua mão para o céu Venha pronto e decidido E não deixe pra amanhã Ter o tempo estabelecido Se não forjará A mãe até a minha esposa Eu não deixe para amanhã Graças a Deus 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 Graças a Deus